Fala galera, aqui na frente para o rapaziada, é o seguinte, ó, hoje é um dia muito esperado por mim aí. É, só por você, né? É. Eu vou mesmo, vou mesmo. Ó, olha que cor marinha. O quê? Já deu flor pro teu namorado? Lógico. Quantos costumam menos um buquê desse? Não, do que eu dei, o buquê é caro, eu era 80 contra um buquêzinho em churuco. 80, aqui eu podia dizer 50. Não, mas quer o teu é mais bonito, é? Original, ó. Original da China. Olha essas flores. Ó, 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 ó. Quem quer cor? Ó, 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 ó. Mas já te deu papo aqui em off, mas viu a menina com outro lá e você não tá nem aí, por isso que os caras tá te zoando. Mas, a tua vontade é essa aí, você que sabe, cara. Entendeu? Ele tá aí com qualquer coisa do que eu montava aquela vez. Tá mesmo? Coitado, se ele sai fora, ó, porque se não namora... E como que pede em casamento, você sabe? Só? Não, você tem que falar. Já que você quer ser romântico, já que quer pedir uma menina em casamento, tem que ser romântico. E essa fita crepe aí nas flores, tudo suja aqui, tua mão suja aí? É, tu... Olha lá, quer dar uma pruta velha pra coisa? Quantas velhas? Tem que ser romântico, vai! Sabe não onde ele catou essas flores, ó? Lá no cemitério. Ó, saca só, ó, vê a cruzinha lá, ó. De lá? Cemitério. Ele roubou do túmulo, ó. Ele roubou do túmbulo. Vai da minha voz, vai vir, da minha avó não. Da minha filha. Cheiro. Eu não. Eu não, tô chorando morto. Chorando morto. Olha aí, com vontade de comer. Comer, vai comer morto. Comer morto? E aí, CR7, então você vai lá mesmo? Hã? Tem que ser romântico. Olha, você que sabe. Manda um verso já, ué. Já que você não é o cara do verso, manda o verso. Não, você tem que passar uma cansada, tio. Não, tem que mandar o verso já, ué. Não, você é paixão, você vai saber todos os versos, fala... Na riqueza, na pobreza, na saúde, na doença. Na gordura, na magreza. É, na saúde, na pobreza. Na forma da doença. Pode deixar, pode deixar, que é caipira. Então demorou, então. Então, vamos ver se é produto sistemático mesmo. Você tem que chamar ela lá, então. Você já tá avisando? Eu já tô avisando. Cor? Você é cor? Vai pra lá, ô barboa. Tá manso, hein? E aí, o problema dele tá molhado, assim. Raimundo, esse aqui é o Pablo, ó. Ó, a gente vai ficar lá escondido. Coitado, ó, ó. Olha o cavalo. Amigo, é casamento. Então vamos aí. Eu quero só ver, filho. Eu quero só ver. Eu quero só ver. Pedido de casamento no cavalo. Ninguém vai rir, filho. Tá todo mundo de máscara. O chifre dele vai crescer mais do que já tá. Tá todo mundo de máscara. Olha o chifre crescendo mais do que já tá. Mas de badar vinha mais da hora, você pedir ela. Chama ela aí, chama ela aí. Vai ruscar o chifre aí, ó. Vai ruscar o chifre. Ai, ruscar o chifre. Ó, o barulho, ó o barulho. Ela já saiu aí. Saiu aí, saiu aí. Vixe, ei, C7. Ei, C7. Olha o boi. Opa. Oi, boi. Boi. Beleza. Não vai dar não. Os caras ficam zoando. Oi, boi. Quietinho. Vou jogar na cara. Vai aquilo lá, vai. O que é, C7? Fala aquilo lá que você falou que você ia falar. Ó, Mariana, ó. Como nós estamos namorando mesmo, tá? Tá, mãe. Então, é... Maior verso. Calma. Não, então vai. Ó, de um tempo pra cá, eu tô simplesmente mudado. De um tempo de... Ah, você vai ficar me interrompendo? Não, deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar. Então, sai daqui. Deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar. Ó, então, é, de um tempo pra cá, eu tô mudando aí. Eu não tô... Todas as noites eu tô dormindo aí, pensando em alguém que é você aí. E tipo, tô simplesmente apaixonado por você. E eu trouxe um boquete de flor aqui. Eu não fiquei de lá, eu saí muito feliz. É, independente do que o povo fala. E qual que é? Na tristeza. Hã? Na saúde, na doença, na saúde, na pobreza. Hã? 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 Isso aí, vai. Na dese... Não, na saúde, na doença, na alegria e na tristeza. Hã? Na riqueza ou na pobreza. Tá. Na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza, na gordura e na magreza. Quer casar comigo? Eu prometo fazer você feliz. Prometo te dar várias pizzas, vários anéis, várias coisas, várias roupas. Mas qual disso que você tem? Hã? Você tem alguma coisa disso já pra dar pra ela? Tem, tem várias coisas lá em casa lá e eu prometo fazer feliz. Obrigado, você não faz isso. Ó, é, nosso carro, meu carro. Agora é nosso, a partir do que é meu é todo nosso. E... Tudo do que é meu é teu. E você quer casar comigo? Aqui, ó, aceita? Você aceita? Pera aí. Você aceita casar comigo? Eu não. Ah! Hã? Não, agora ele não é mais, eu sei. Agora ele não é quase mais. O que é oi? Ó, 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 subiu mais um pouco aí. Nossa, não, hein? Nós avisou antes. Tá assim, agora tá assim, ó. Subiu, subiu. Vixe, mano. Ô, que baque, mano. Que baque que me deu agora, velho. O cara me avisou pra ele momentos antes. E ele falou assim, mesmo assim, eu vou lá. Oi, tá bom, meu amor. Vixe, mano, que embaçada, hein, cara. Não vai falando, falando aqui. Ô, CR7, chora não, ó. Faz parte. Não chora não, CR7. Não chora não, faz parte. Ou não, ó, eu paro, tá num momento difícil agora. Tá, que difícil, o que? Nem eu sei pra você estar nesse casamento. Não, mas não é fácil. Nós tínhamos que ajudar ele agora, CR7. Corno! Nós tínhamos que ajudar ele, velho. Corno! Corno! Nossa, o CR7 tá bravo, o CR7 tá bravo. Corno! 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 Vixe, mano. Corno, senhor, quero o cu! Você também? Não, eu tô te ajudando, eu tô te ajudando, hein. Eu tô te ajudando, hein. Corno, o cu! Eu tô falando pra eles parar. Corno, o cu! 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 Tem você também tomado, não. Você nem namorando tá mais. Não! Tem nem namorando tá mais. Que obrigada! Cê nem namorando tá mais, tá? Bicho, e agora? Para de falar isso, ó! Corno, burro! Parou, para de falar isso! O cara, ó! Nós temos que ajudar ele, ó! Tchau, tá bom! Aqui, por quê? Antes ele era corno, agora ele é corno, burro e só tem três coisas em um só. É corno, burro e manco. Compartilha aí, deixa o like, se inscreve. É corno, é corno. Não é avisou, não é avisou? Inscreva-se no canal! Legenda Adriana Zanotto